Libra, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai alcançar o sucesso em seus projetos com otimismo puro e simples, você está em boa forma novamente e sente que tem a necessária autoconfiança para enfrentar o que precisa ser enfrentado, não exagere as coisas por ficar enredado em palavras fúteis, se você está tentando mudar sua vida, portas se abrem diante de você, livre-se de suas dúvidas, você encontrará a melhor maneira de se sentir melhor consigo mesmo e com seu corpo se exercitando, humor, não lhe faltará inteligência nem eloquência hoje, é hora de se concentrar em uma parte difícil do trabalho, sua alegria e seu otimismo estão carregados de um impulso que faz você se sentir bem demais, a inveja aumenta ao seu redor, amor, um sagitariano vale dará prazeres imensos e será difícil ser sensato, esta é a hora para momentos de paixão e as relações existentes se tornam mais intensas, não há problemas à vista, perceber os erros do passado faz você seguir em frente, você terá que se comprometer e colaborar mais de perto com seu parceiro e deixar para trás os velhos hábitos que impedem seu desenvolvimento pessoal, dinheiro, suas habilidades diplomáticas farão com que você saia intacto de uma tempestade devastadora, graças a sua calma disposição, a sorte estará do seu lado, você será tentado a repensar sua situação e fará bem em fazê-lo, trabalho, você vai trabalhar de forma eficiente com a sua equipe e você vai se sentir orgulhoso por ser mais flexível e cooperativo, não confunda relaxamento com passividade, aproveite para fazer um balanço objetivo das últimas semanas, tenha um bom dia Libra, até amanhã.